Boa noite! Tô aqui fazendo um vídeo extra Só pra mostrar que eu voltei, fiz as missões E resgatei os 50 trabalhadores Porém teve um detalhe Teve algo importante que eu acabei esquecendo de mencionar No final desse jogo Teve algo que eu acabei deixando pra trás Fique em paz, meu amigo Saiba que estamos todos com inveja de você Que você foi o único que conseguiu chegar perto delas Tchau!